Ainda com três das melhores atletas a performarem. E uma delas é a Sofia Raffaele. Vem pra mais um espetáculo essa garota que vive um grande momento na carreira. E nada melhor do que se apresentar aí na frente do seu povo e abraça e que lhe entrega muito amor. Sofia Raffaele da Itália. Já venceu uma das provas, já venceu o arco e agora vem com tudo aqui pra prova das massas. E me dá um prazer. A ridículo, a crer, a crer, a crer, a crer. A crer, a crer, a crer. A crer, a crer, a crer. A crer, a crer. A crer, a crer, a crer, a crer. A crer, a crer. A CIDADE NO BRASIL Olho nela! Olho na Sofia Raffaele! No classificatório teve a melhor pontuação! E agora, será capaz de superar a VD Neva, que tem 31,950, Renata Teixeira? Olha, fez uma apresentação de tirar o folha da Sofia Raffaele, como todas as outras, né? Ela tem se apresentado muito bem, não está sendo aplaudida pelo público à toa. Ela tem uma dificuldade de valor, como já falei, bastante alto, muito artística. Teve ali um probleminha no elemento de rotação que não vai fazer muita diferença na nota dela, mas faz uma apresentação realmente espetacular. Os melhores momentos da apresentação da Sofia. Já brilhou aqui nas últimas duas finais que a gente pôde acompanhar. Sofia Raffaele da Itália. Uma disputa agora intensa. E assim, ela vai travando com a VD Neva, pelo menos nessa edição aqui da Copa do Mundo, nessa etapa, Renata. Essa grande disputa com a VD Neva, né? São as duas principais atletas com as melhores performances até então. A bacana, está bonito da gente ver essa disputa pelo mais alto nível na ginástica rítmica. Sim, com certeza, a gente teve também Estiliana fazendo grandes apresentações e, infelizmente, Valdasar não conseguindo cumprir muito bem os seus exercícios no dia de hoje. 33.400! Beleza!